Para iniciar esse delicioso brownie de chocolate, eu coloco 200 gramas de chocolate meio amargo picadinho num recipiente que possa ir ao micro-ondas. Adiciono meia xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente. Eu vou levar ao micro-ondas por aproximadamente um minuto. A cada 20 segundos eu vou parar o micro-ondas e mexer a mistura. Com 1 minuto e 20 segundos, o chocolate ficou na consistência desejada. Agora deixa reservado por alguns minutos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixa o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. No outro recipiente eu coloco uma xícara de chá de açúcar refinado ou açúcar cristal. Junto com meia xícara de chá de açúcar demerara. O açúcar demerara ou mascavo vai dar um gostinho especial ao brownie, mas se você não tiver, substituir pelo cristal ou pelo refinado. Vou adicionar a mistura dos açúcares, um ovo de cada vez e ir misturando. Nessa receita são 3 ovos grandes que eu vou utilizar. Tem que ir batendo bem. O segundo ovo. Mistura novamente. O terceiro ovo. Vamos bater mais até formar aquele creme claro, fofo. Quem quiser usar a batedeira, pode. Eu preferi fazer dessa forma para mostrar que qualquer pessoa pode fazer um brownie delicioso em casa. Depois de bem batidinho, acrescenta uma pitadinha de sal. E meia colher de chá de essência de baunilha. Vamos dar uma misturada. Olha a consistência desse creme. Como tá fofinho, olha. Nesse momento, a gente já pode ir colocando o chocolate derretido e ir misturando. Temos que misturar bem. Depois que o chocolate tá bem misturadinho, eu vou colocar meia xícara de farinha de trigo. Junto com um quarto de xícara de chá de chocolate em pó, pra isso ficar delicioso. E penero. Gente, pra quem nunca comeu o brownie, vai ficar apaixonada. Essa receita é de pirar. Muito saborosa. Os amantes do chocolate, então. Gente do céu. Agora é a hora de misturar. O seco, o trigo e o chocolate. A mistura que já batemos. Com delicadeza, tá? Uma sugestão opcional pra esse brownie ficar bem saboroso, é colocar nozes ou amendoim. Aqui eu estou usando 50 gramas de nozes picadas. Mistura bem. Depois de bem misturadinho, vou colocar nessa assadeira quadrada, 24 por 24 centímetros. O forno eu já deixei pré-aquecido a 180 graus. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. Olha a casquinha crocante desse brownie. Esse brownie é pra comer. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos. E aí eu vou deixar assar por uns 40 minutos.